Ainda em Patinga, olha só essa, saber que tem um carro de passeio com mais de uma pessoa dentro, tipo olhando para algumas residências no período da noite, pode ser estranho. Foi o que aconteceu no bairro Veneza. Uma equipe da PM foi acionada e foi ver que história é essa. Os militares distribuídos na região encontraram o veículo com duas pessoas. Durante a abordagem foram apreendidos uma pistola calibre .380, dois carregadores, 20 munições, cerca de 4 quilos de maconha e aproximadamente R$ 3.553. Os dois suspeitos, um de 17 anos e outro de 24, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com esses materiais apreendidos pelos militares.